Começou o BHM, minha gente! Peguei as minhas coisas e fui viajar Na gera da mãe, estou no meu lugar Amigos para rever, paredes para a praça Calor só no coração, estou no meu lugar Peguei as minhas coisas e fui viajar Saudade era da mãe, estou no meu lugar Amigos para rever, paredes para a praça Calor só no coração, estou no meu lugar Ah, como aqui é bom Ah, como aqui é bom Ah, lugar no coração A vida pode fechar e o tempo pode passar Mas não existe lugar no mundo como o meu lugar Simbora sim Meu Deus me ensinou, não dá pra disfarçar Aonde estou é bom, mas tem o meu lugar E hoje estou com os meus Até pareço renovar E sei que posso prosseguir A minha força é amar É bom demais isso aqui E aí 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 Nä Ah, como aqui é bom Aqui é muito bom Ei, como é que tá? Aí Aí Sai A A E quando eu sou bom os meus Até pareço renovar E sei que posso prosseguir A minha força é amar Vamos aqui, amor Ah, como aqui é bom Ah, lugar no coração A vida pode mexer E o tempo pode passar Mas não existe lugar no mundo Igual esse lugar aqui De novo, vai! Ah, como aqui é bom Ah, lugar no coração A vida pode mexer E o tempo pode passar E sei que posso prosseguir A minha força é amar Senhoras e senhores Manda a PHN, vai! Oh, meu! Beleza! Queridos e queridas Programa a PHN Inédito pra você aí Pela televisão Onde você tá, hein? Televisão, internet Pela Rádio Canção Nova Tem alguns lugares Que a Rádio Canção Nova Ela transmite o sinal de áudio Da televisão Será que você tá aí? Você tá aí no YouTube? Onde é que você tá? Deixa eu dar uma olhada aqui Onde você tá, hein, cara? Beleza, seja muito bem-vindo Banda a PHN aqui Sempre preparando um sonsaço pra você, né? Sempre todo o programa especialíssimo A galera totalmente empenhada com todo, né? Comprometido com o programa Sempre trazendo uma musicalidade bacana Uma musicalidade pra animar a sua noite, né? E claro, preparar o seu coração pra grandes testemunhos Grandes histórias Como a história de hoje A história de hoje, cara Meu, é maravilhoso Nós estamos falando de um cara Que contribuiu demais Com a evangelização do Brasil Demais Eu sou fanzaz Conheço ele faz tempo Acompanho a musicalidade dele Faz um tempo Se eu fosse você Ficaria aí, tá bom? Porque realmente é um testemunho maravilhoso Lá de BH Vai contar a vida dele pra gente aqui E vai contar dos trabalhos que ele realiza A favor da igreja E trazendo várias pessoas para Deus Uma história linda, viu? Deixa eu dar uma boa noite aqui Pro Padre Edilberto Como é que tá, padrão? Tudo bem? Boa noite, Peter Deus abençoe Deus abençoe Juventude PHN também Beleza Ô, Padre Você tá com uma Bíblia bonita aí, rapaz Que Bíblia é essa aí? Tem uma metade do leão Metade do cordeiro Que Bíblia que é essa aí? É a Bíblia jovem aqui, né? Tem aí na loja cancionova.com Você pode adquirir Ó, ela tem aqui No início A Jéssica é produtora do programa aqui, Padre? A Jéssica toda vez que a gente mostra essa Bíblia Ela fica desesperada Porque ela quer uma Bíblia dessa, né? No início pra você Que quer Aprender a fazer o estudo bíblico A iniciar a fazer o estudo bíblico Aqui tem umas dicas, né? Do livro do Monsenhor Jonas a Bíblia Ó, Padre Deixa eu... Continua aberto aqui, olha Sim Dá uma focada aqui Tem um QR Code aqui No início da Bíblia Já na primeira página Que é um conteúdo exclusivo pra você, tá? Que você quer adquirir a Bíblia Tem um conteúdo exclusivo aqui Te ensinando A ler a Bíblia, tá certo? Você vai direcionar o seu celular aqui E vai ter dicas bem práticas Do método do estudo da palavra Que nós aqui da Canção Nova Aprendemos com o Monsenhor Jonas a Bíblia Tá massa demais essa Bíblia Tá muito legal Tem explicações bem bacanas Uma qualidade É uma capa dura Ou seja, preserva mais, né? Bonita a capa A Bíblia Então, tá aí, Padre Que bom que o senhor tá com essa Bíblia aí, viu? Parabéns Legal, né? Ô, gente Não vamos delongar, não Ó, pra você entrar em contato Com as nossas mídias sociais Tá passando aí no GC Entra em contato com a gente Entra lá no Instagram Tem coisa boa demais Tem novidade Tem vídeos É Pra internet Do Padre Gilberto É Bastidor aqui Do programa Enfim Tanta coisa legal Entra lá, tá bom? Tá passando aqui No GC Pra você entrar em contato Com a gente Através das Mídias sociais Beleza? Ô, gente Não vamos demorar muito, não A banda já vai preparar O groove aqui Como eu falei pra você O nosso convidado de hoje É terra boa, viu, gente? Já fui pra lá Já comi bem demais Naqueles lados de lá Um convidado super especial Vem direto lá de BH E nós vamos conversar Assim vai ter uma conversa Que eu tenho certeza Muito agradável E você vai se encantar Por esse cara Ele é Cara, ele é muito legal Beleza? Chega pra cá, meu irmão Querido Eros Piondini Chega aí, querido Fala, filho Padre Abenço Deus abençoe, Eros 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 Biondini Irmão do céu Fala, banda Querido, bem-vindo Que bom ter você aí Obrigado Que bom estar aqui Parabéns pelo programa Também pela sua carreira Sua trajetória Com a canção nova Aqui, tão bonito Também faz parte Desses 30 anos De missão Que eu estou vivendo E celebrando Legal Deixa eu já mostrar aqui Esse CD aqui O Eros Comemorando 30 anos De caminhada De evangelização Vou mostrar pro Tiago aqui 30 anos de missão De caminhada com Deus De evangelização E o Eros Com o coração gigante Que ele tem E com o amor Tão grande que ele tem Já faz um bom tempo Um amor enorme Pela canção nova Pela evangelização Da canção nova Nós tivemos aí A alegria De, nessa parceria Celebrar Esses 30 anos De missão Eros Cara Quando você começou É a primeira pergunta Nem tá na pauta Tô saindo da pauta aqui Já pra te perguntar Quando você começou A sua trajetória Na evangelização Com a música Você imaginava Cara Tão longo assim 30 anos de estrada É muita coisa É muita coisa É muita coisa E por isso que tá aí A foto Do antes E do depois Aí dentro no encarte Ah, tá aqui Deixa eu ver Tem aí 30 anos atrás O Eros Cabeludo Tocando guitarra Olha aqui Na banda Nova Aliança Esse é um antes Aí a galera Tá mostrando Eu conheci o Eros Quando ele tava assim Cabeludão Tocando guitarra Eu já fiquei fã De cara E aí tem um depois Deixa eu virar o encarte Aqui Pode mostrar Vou virar o encarte 30 anos depois 30 anos depois 30 anos depois Gente Que maravilha O tempo faz tão bem Para as pessoas 30 anos depois Uma carreira consolidada É um trabalho maravilhoso Prestado Para a igreja Que lindo Cara Você imaginava? Não E vou te dizer uma coisa Não parei nenhum dia Já passei por Tantas dificuldades Passei por um câncer Passei momentos aí Difíceis Não parei um dia Nesses 30 anos Peter Eu vinha de uma banda De rock Minha juventude Adolescência Infelizmente também Acabei me envolvendo Com as drogas Tive aí minha vida Sob risco Como tantos testemunhos Que a gente conhece E de pessoas que superaram Eram cinco Da minha Da minha casa Meu pai Minha mãe Meu irmão Minha irmã e eu Já era uma casa musical Era Não Eu que gostava mais Da música Porque tinha um tio meu Tio Clayton Um abraço pra ele aí Que nas festas De aniversário Sempre tocava violão Seressa Fazia música E eu desde criancinha Era fascinado com música Então enquanto meus primos Meus irmãos Estavam brincando lá Eu estava com os adultos Na Seresta Eu apaixonado com música Meus cinco Seis anos Eu sabia que A música ia fazer parte Da minha vida Como também sabia Que eu seria veterinário Que eu seguiria Seguiria a carreira Do meu pai Mas a vida Deu essas voltas E eu me dei Uma desviada E começou em Belo Horizonte Ia começar Um encontro de evangelização Com a irmã Ângela Da Nova Aliança O Querigma No colégio Santa Marcelina Aliás Onde o nosso Beato Carlos Carlos Acutis Acutis Estudou lá em Milão Isso mesmo E em Belo Horizonte O mesmo colégio Ia começar Minha esposa Inclusive estudava lá Adriana Durante um tempo O programa PHN Foi lá No Santa Marcelina Também em São Paulo Exatamente E aí Peter Minha mãe fez a inscrição Porque seria um encontro Semanal Toda segunda-feira Durante um semestre Tinha que pagar a inscrição Como se fosse hoje Uns cem reais Por semestre Ela pagou para todos nós E eu já tinha falado Mãe, desculpa Mas eu não vou fazer Eu era o piorzinho Naquela época Lá da minha família Só que no sábado anterior A segunda-feira Que ia começar o encontro Eu fui numa festa E eu passei muito mal Por causa de droga Com os amigos meus Me deram E que estava meio Potente demais Eu fiquei alucinado Eu realmente passei muito mal No domingo Depois de ter ido De madrugada Para casa Uma amiga minha me ajudou Eu fiquei meio apavorado E eu perguntei Minha mãe Mãe, aquela inscrição A senhora devolveu Porque ela perdeu o dinheiro Entre aspas E ela disse Não, a sua inscrição está aqui A de nós cinco está aqui Mesmo você falando que não ia Falei, então eu vou E nós entramos lá Os cinco Naquele ginásio Do Colégio Santa Marcelina E o Santini Estava cantando a música Cristo te ama Nossa É para arrepiar, né? Santini O Padre Jonas gravou essa música Gravou Cara, eu entrei ali Um menino perdido Meio drogado Saiu um homem restaurado Naquele primeiro encontro E depois, resumindo A droga foi de menos Que eu deixei O resto foi Deus Construindo uma nova história Na minha vida Me encantando Eu fiquei um ano Fazendo um encontro Antes de poder me inscrever Para ser um servo Da comunidade Nova Aliança Porque era regra Naquela época Tinha que fazer Pelo menos dois semestres De formação Para Viu, padre? Dois semestres De catequese E pastoral Para eu poder Dar o meu nome Para ser um servo De alguma equipe E assim comecei Minha caminhada E fiquei 15 anos Na comunidade Nova Aliança Mas logo Já conheci a Canção Nova Com o Diaco Nelson E no primeiro festival Da música Você lembra quando foi A primeira vez que você veio Na Canção Nova? Então Eu participei Há 28 anos Do festival Da renovação carismática Em Minas Gerais Primeiro festival Eu fiquei em segundo lugar Com a música Morreu por você Morreu por você Que musicão E quem eram os jurados? Era o Diácono Nelsinho E o Boy Meu Deus, cara Quando acabou o festival Eu perdi para a música Da Celina Grito de alerta Denuncia E a revigir E aí Nossa Eu e Celina O que que é Um concurso musical Da igreja Com Celina Borges E Eros Biondines Amigo E Pentecostes E Pentecostes Dominos Nossa Meu Deus do céu Ó Um grande aplauso Para o pessoal De Minas Gerais É um povo de Deus demais 28 anos atrás Quando terminou o festival Fui muito feliz Porque eu tinha ficado Em segundo lugar E algumas pessoas Até achavam assim Que Morreu por Você Era uma música Que tinha destacado mais Eis que vem Na minha direção O Nelson Correia Eu já até tremi Para piorar Ou para melhorar Ele falou assim Eu estou fazendo O repertório Do novo LP Do Padre Jonas Eu e Minha Casa Se Viremos ao Senhor E eu gostei Muito dessa música E eu acho Que o Padre Jonas Vai gostar Você liberaria Para ele gravar A música Morreu por Você Eu quase caí de costas É a mesma coisa Quando a pessoa Fala assim Você aceita esse bilhete Premiado Sozinho na Mega Sena Eu falei assim Vou pensar Eu nunca disse Você está me falando isso Enfim A primeira pessoa Que gravou Uma música minha Muito antes De eu gravar Foi Nada mais Nada menos Que Monsenhor Jonas Abib E então A partir daqueles De 28 anos atrás O Diácono Nelson Me trouxe para a Canção Nova Todos os acampamentos Eu estava aqui Com a minha esposa Adriana Que na época Minha namorada E a gente vinha E começamos realmente A nossa caminhada E a amadurecer A minha Meu conhecimento da fé E meu entusiasmo Que continuo com ele Até hoje Esse amor Pela evangelização E Deus foi me inspirando As músicas Me inspirando Tantas canções Que hoje Graças a Deus São cantadas Na nossa igreja Nos grupos de oração Nas missas Nos encontros Nos shows E eu fiquei 15 anos Na Nova Aliança E sempre vindo aqui Beber Na fonte da Canção Nova Até que nasceu Dentro da Nova Aliança O carisma O carisma Mundo novo Legal Fala Fala então Porque a gente estava Conversando aqui Nos bastidores O Eros Que coisa linda Deus coloca uma inspiração No seu coração Você estava Na comunidade Nova Aliança E que lindo Você disse que duas pessoas Foram importantíssimas Foram importantíssimas Para esse discernimento E hoje Eu já tive A oportunidade A grande honra De estar Na Arena Mundo Novo E que Meu Que trabalho lindo É um grupo de oração Fantástico Sem falar Os outros trabalhos Que o Mundo Novo Realiza Nós vamos falar Do grupo de oração Também Neste programa Mas Eros Fala dessas duas pessoas E como é que foi Para você Acreditar nessa inspiração Que Deus colocou No seu coração Eu estava na Nova Aliança De uma forma Bem confortável Porque nós tínhamos ali A banda Com já As gravações E eu coordenava A música A irmã Angela Na condução Da comunidade Como um todo Nós tínhamos Nosso estúdio Os nossos CDs Gravados Lá mesmo Na comunidade E de repente Fizemos um CD Chamado Mundo Novo E esse projeto Eu e a irmã Percebemos Que ele era maior Do que simplesmente Uma obra musical Ali Nascia Uma outra vertente Mais Vamos dizer assim Aberta Um carisma Para a juventude Que seria Vamos dizer O filho Da Nova Aliança E então Foi um discernimento Na palavra Na amizade Que eu tenho Com a irmã Muito grande E aí nós decidimos Realmente Que aquele carisma Devia fluir Eu estava Eu estava coordenando O Cristo é o show E tantas coisas Acompanhava A banda Nova Aliança Acompanhava Os eventos Oficiais Da Arquidiocese Belo Horizonte A torcida de Deus A torcida de Deus No Mineirão A missa da unidade No Mineirinho As missas Que o Dom Valmor Que estava recém Chegado Para ser o arcebispo Conduzia Enfim E aí Naquele momento Que então O carisma Começou A nascer Ainda não sabia Se eu ia Meu caminho Seria ir para uma outra Comunidade Com a própria Canção Nova Que tinha as portas Abertas Para mim Ou para uma paróquia Um trabalho mais paroquial Missionário Dentro da Arquidiocese E duas pessoas Foram fundamentais Para me Me dar a luz Da fundação Da Comunidade Mundo Novo Monsenhor Jonas Habib E o Dom Valmor Meu arcebispo Que hoje é o presidente Da CNBB Eu vim aqui E perguntei Depois de oração Para o Padre Jonas Dizendo que Eu me sentia também Um galho Fincado no tronco Padre Jonas Tronco Padre Jonas E ele disse assim Eu vejo você Mais como um broto Sabe aqueles brotos Que nascem no pé do tronco No pé da árvore Faz parte da árvore Mas ele tem uma vida própria Depois Vira um outro tronco Que nasce em outros galhos Produz outras flores E frutos Eu vejo assim você Você está ligado aqui Mas eu sinto que você Tem uma vida própria Para conduzir um trabalho Porque você tem Uma missão E ele falou assim E eu vejo muitos jovens Vindo atrás de você A visão que o Padre Jonas teve Eu voltei para Belo Horizonte Fui até a Cúria E ali me reuni Com o Dom Valmor Um abraço aí Para o nosso querido Dom Valmor E conversando com o Dom Valmor Eu dizia assim Dom Valmor Tem alguns padres Da arquidiocese Que estão me chamando Para ir para as paróquias Eu também tenho oportunidade Talvez para outras comunidades Mas eu queria ouvir o senhor O que o senhor acha O senhor já me conhece De todo o trabalho evangelizador Que eu estou fazendo E ele disse para mim assim Essas palavras Que está no meu livro Inclusive Em busca de restauração Que eu conto um pouco Do carisma da comunidade Mundo novo Dom Valmor disse assim Eu não vejo que o seu lugar Seja se instalar Numa paróquia específica E acredito que também Não seja migrar Para uma outra comunidade Você saiu agora De uma comunidade bonita Com um carisma Que nasceu lá dentro Então eu acho Que quem tem que colocar A base Sobre a sua missão Debaixo da sua missão Para que você vá viajar Vá fazer os shows E volte E tenha uma base É você mesmo Que vai ter que colocar Na minha opinião E aquilo Aquela frase do Dom Valmor Está no meu livro lá Foram as palavras Fundantes Da comunidade Mundo Novo Quando eu fui sair Da sala dele Ele disse para mim assim Não pare de evangelizar Que maravilha E ali Então eu senti Que uma obra nova nasceria Eu saí da nova aliança Com todo o amor Que cultivei E até hoje Não é Tenho lá Mas eu saí Sem absolutamente nada Tudo que eu construí Junto com a comunidade Nova Aliança Ficou lá E aí eu realmente Para fundar uma nova obra Deus me fez Nascer do zero E aí sim Os próximos 15 anos Que aí eu completo hoje 30 anos 15 na Nova Aliança 15 da fundação Da comunidade Mundo Novo Que tem o carisma Acolhida Amorosa Como fonte de restauração Cara Que coisa linda São 30 anos de história A gente vai Para o intervalo Mas na volta O Eros Vai contar Testemunhas assim Meu Coisas maravilhosas Para você ter uma ideia De que a gente conhece a árvore Pelos frutos Tá E também no próximo bloco Nós vamos conversar Com o padre Gilberto Sobre o apostolado leigo Né Nós estamos ouvindo aqui O Eros Um leigo Trabalhando em favor Da igreja E o que que a igreja Acha Deste trabalho Do leigo Na evangelização Ó Tá maravilhoso O próximo bloco E o Eros Eros Você não veio aqui Só pra conversar com a gente Irmão Dá honra pra gente Canta aí Para todos nós Com certeza Muitos têm um carinho Especial pelas suas músicas Daqui a pouquinho A gente volta Toma posse Uma canção Que foi inspirada Aqui no solo Da canção nova Vamos lá E eu tomo posse Da benção de hoje Esse dia bonito Esse programa lindo Benção são derramadas A cada instante Há sempre um novo milagre Para acontecer Deus quer quebrar as cadeias Romper as correntes Quer libertar e curar Todo aquele que crê Sou eu É você Eu Tomo posse Da graça De Deus Tomo posse Da cura Senhor Tomo posse Da benção De hoje Eu Tomo posse Da graça De Deus Tomo posse Da cura Senhor Tomo posse Da benção De hoje Benção São derramadas A cada instante Há sempre Há sempre um novo milagre Tomo posse Tomo posse Tomo posse Acredito Na tua palavra No poder Do teu nome Senhor Eu Tomo posse Da graça De Deus Tomo posse Da cura Senhor Tomo posse Da benção De hoje Eu Tomo posse Da graça De Deus Cura Cura Senhor Tomo posse Da benção De hoje Tomo posse Da graça De Deus Tomo posse Da cura Senhor Tomo posse Da benção De hoje Eu Tomo posse Da graça De Deus Da cura Senhor Tomo posse Da benção De hoje Parece que não sou o mesmo Me afastei Já faz um tempo Eu sei A minha vida Está vazia Os dias Já não são os mesmos Sem ti Pede pra Deus Nessa noite Segura a minha mão Segura a minha mão Em ti Confio Em ti Espero Creio em teu poder Andei Andei Distante Tão errante Só pra descobrir Que nada Que nada sou Oh Oh As vezes Faz uma coisa Certa Passou um pouco Tô errado Errei E quando E quando Sinto Me afasto Da tua Tua vontade Meu Deus Então segura a minha mão Segura a minha mão Segura a minha mão Em ti Confio Da tua vontade Nada somos Sem Deus Guarda isso Nada somos Sem Deus Bom Estávamos no primeiro bloco E vamos dar continuidade Porque a conversa Está agradável demais Eros Biondini Grande evangelizador Da igreja católica Conhecido por Não só pelas pessoas Da igreja católica Mas por conta das músicas Esse povo Cristão Eu já tive Como eu já falei Tive a oportunidade De estar no mundo novo E ali conversando com algumas pessoas Inclusive Os testemunhos ali De alguns evangélicos Que também acompanham O trabalho Do Eros E da comunidade Mundo Novo Lindo demais Aliás A gente falou Que a gente ia fazer isso Nesse bloco agora Eros Conta um pouquinho Dos testemunhos De coisas que você já Experimentou Viu pessoas Experimentando Pela missão evangelizadora Do mundo novo Histórias incríveis Fala alguma delas aí Que vem na cabeça Eu até estava associando aqui Pensando Refletindo a história E tive a oportunidade De estar cantando Para três papas Papa João Paulo II Na jornada De 2000 Em Roma Fui ministro Da Eucaristia Na missa Da vigília Com ele Depois com Papa Bento Em Madri Papa Francisco No Rio Também Cantando Fazendo show E cantando Na missa Da vigília Com o Papa E pensando Nessas três Lindas oportunidades Privilégio Que eu tive Nesses 30 anos De missão E aí Lembrei de três Testemunhos também Impactantes Que eu poderia Fazer essa analogia De experiências Lindas Que tive Com os nossos Papas E ao mesmo tempo O carisma Do mundo novo Que foi essa Acolhida amorosa Como fonte De restauração Desde o início Peter A gente começou A perceber Que a nossa evangelização Aquilo que Deus Nos inspirava No mundo novo Estava fazendo Com que muitas pessoas Fossem restauradas Muitas pessoas Que não estavam Na caminhada Muitas pessoas Estavam afastadas Até por alguma decepção Dentro da própria igreja Ou da paróquia Enfim Ou mesmo Afastadas por Frustrações na sua vida E esfriamento Da sua fé Três testemunhos Aqui Eu resumiria Esses tantos E centenas E milhares De jovens Que saíram das drogas A Érica Uma menina Que hoje É membro Do mundo novo E serva Do mundo novo Ela era viciada Em cocaína E ela Então numa noite Que ela foi numa boate Ela usou muito Droga E uma hora Ela foi no banheiro E ali O papelote Com a cocaína Caiu Bem perto ali Do vaso sanitário Ela estava Tão alucinada Tão louca Que ela ajoelhou Na frente do vaso Lambeu o chão Ali com xixi Misturado com a cocaína Dela Para não perder a cocaína Você vê o ponto Que a pessoa chegou Na latrina mesmo Da vida É No outro dia cedo Ela perambulando Na cidade Ela recebeu Um panfleto Com uma propaganda Do nosso Crystal Show E ali ela foi Ao Crystal Show E a sua vida Começou a se transformar Começou a caminhar Na comunidade Mundo Novo Hoje É uma grande serva Do mundo novo Sua vida Totalmente restaurada Hoje Ela atua Na subsecretaria De políticas De drogas Ou seja Foi do fundo Do poço Até realmente Uma grande referência Ela A Patrícia Magalhães Que também está lá Junto com ela Que teve também O mesmo A mesma trajetória Morando Num lote vago De uma favela Em Belo Horizonte Depois de ser Uma pessoa criada Na classe média alta Veio Aí pesando 40 quilos E foi Encaminhada Com o Mundo Novo Na Fazenda da Esperança Voltou E junto com a Érica Hoje São grandes referências No Brasil É um testemunho Que eu nunca vou esquecer Na nossa caminhada Do Mundo Novo A outra é a Jimene Jimene estava presa Por causa do tráfico De drogas De envolvimento Com uma pessoa Muito perigosa No Brasil De uma facção E ela então Ali cumprindo Seus quatro anos De pena Teve seus dois filhos Na prisão E um dia No centro de referência Da gestante privada De liberdade Eu fui com a minha família No Natal Para visitar Aquele projeto Que inclusive É um projeto Que eu elaborei É onde as presas Com seis meses De gestação Vão para uma Penitenciária Específica Mais humanizada Para elas terem Seu neném De uma forma Mais humanizada E ali eu comecei A visitar as crianças E fui no Natal Com emissão Mundo Novo Minha esposa foi E chegando lá A Jimene Estava sentada No chão assim Junto com outras presas E ela chorava muito E ela conta Que já tinha tentado Duas vezes suicídio Dentro da prisão Tinha pego doenças E numa das palavras Sobre a missão Mundo Novo Numa das nossas canções Essas que a gente canta Acabei de cantar Tomou posse E outras canções Ela foi profundamente tocada Resumindo a história Ela cumpriu a sua pena Hoje ela Seu marido Seus dois filhos São membros Servos da comunidade Mundo Novo E atuam comigo Todos os dias Jimene O seu testemunho também Me edifica dia a dia E a Talita A Talita chegou num dia No encontro de oração Comigo lá Chorando Horrores E aí quis ser atendida Antes da pregação E ela dizia assim Eu vim aqui porque Eu estou grávida Ela era muito novinha Eu estou grávida Não tenho a mínima condição De estar grávida E minha tia Já marcou pra mim Quarta-feira que vem O aborto Numa clínica E eu só vim aqui Porque meu coração Está doendo Está apertado Reza pra mim Mas eu não vou ficar Com esse neném Eu já estou marcado Quarta-feira Inclusive já foi até pago E eu falei Mas se você Já está tudo resolvido Você já está decidida Já está até pago Por que você veio aqui? Por que você veio aqui Ver comigo? Não porque meu coração Está apertado Então se o seu coração Está apertado Eu vou pôr a mão No seu coração E vou pôr a mão Na sua barriga também E ali eu fiz oração Pra ela Com a mão na barriga dela No coração dela E falei Fica no palco hoje Na pregação Ali ela ficou Foi muito tocada Foi muito transformada E ela sentiu mesmo Que Deus tinha socorrido ela E o neném dela Eu disse Em algum momento Não faça com o outro Aquilo que você não gostaria Que fizesse com você E parece que aquilo ali Deus falou com ela De alguma forma Ela cancelou Aquele aborto Hoje A Mirela tem 10 anos Fez esse ano 10 anos E eu sou o padrinho Da Mirela Meu Deus Deus te abençoe Um beijo do seu padrinho Talita Você é um dos grandes tesouros Da minha caminhada Ó Eu gostaria que você Que está acompanhando agora O PHN Que você estivesse aqui Nos bastidores com a gente Porque o Eros Contou muitos outros Testemunhos Realmente É algo maravilhoso Aquilo que acontece Na missão Mundo Novo Emociona a gente Deixa o nosso coração Assim Esperançoso Por essa Por esse trabalho Do leigo Dentro da igreja Aliás Inclusive até uma Algo que a gente Também preparou Para falar Padre Aqui no programa Como é que a igreja Vê o trabalho Do leigo No apostolado Na evangelização Padre É importante Não é importante O leigo é um intrometido Chegou para tomar O lugar do padre Não né Claro que não Mas como é que a igreja Vê esse apostolado Do leigo Como Como que isso começou De maneira mais veemente Mais né Mais forte mesmo É primeira coisa É importantíssimo O papel do leigo Importantíssimo Dentro da igreja E aqui nós vamos ver O Eros falou Algumas pistas aí Que tem nos documentos Da igreja né Primeira coisa Que o Eros falando ali Do testemunho Primeira coisa Que eu vi ali Importante Antes dele iniciar Essa nova etapa Do mundo novo Ele foi Pedir o direcionamento Da igreja né Com o Dom Valmor Falou com o Padre Jonas Mas foi lá Com o Dom Valmor Pedir o discernimento O que a igreja Pensa E pedir a benção Da igreja Isso é importante E o leigo é isso Caminha junto Com os clérigos E é importante Você citar Peter Como começou Claro A igreja sempre Teve Essa importância Viu como importante O papel do leigo Mas a partir Do Vaticano II O Conselho Vaticano II E tem um dos documentos Que são Que é um dos mais Importantes Do Conselho Vaticano II Que é a Lumen Gentium Luz dos povos Quem é a luz dos povos? Cristo E é um documento Que fala da igreja E diz A luz dos povos É Cristo Só que Essa luz Que é Cristo Que reflete na igreja A igreja Como um todo Aí eu pego A fala do Eros Que ele falava Como um ramo ali Foi isso que você falou E aqui eu lembro De João Paulo II Da Cristo Fidelis Light Que é outro documento Dos mais importantes Que fala somente Para o leigo Da missão do leigo Na igreja Os fiéis leigos E ali fala Que todo batizado E isso é um mistério Claro O padre Como em persona Cristo Participa do Triplo de simunos De Cristo Sacerdote Profeta e rei Mas todo batizado Todo batizado Então todos os leigos Toda a igreja Participa a seu modo Dessa missão Do Cristo De ser sacerdote Profeta E rei E qual o papel do leigo? O leigo Ele vai naquelas realidades Onde o clérigo não vai O leigo está ali No secular Na faculdade No trabalho Na escola Como o Eros falou aí Nas realidades ali Onde o jovem Está na margem Ali No fundo do poço O leigo que está lá também Assim como os padres Fazem também esse papel Mas é missão do leigo E isso é importantíssimo Claro Você depois pode ver Esses dois documentos Que são os mais importantes Da igreja Que fala Específico Da missão do leigo A Lumen Gens Do Conselho Vaticano II E a Cristo Fidelis Light Do João Paulo II E o leigo É como aquele raminho também A videira É o Cristo Os ramos São os vários Sopros do Espírito Santo E aí as novas comunidades Aí o Mundo Novo A Comunidade de Canção Nova A Xalão E tantas outras Que são esses ramos Da videira Que é o sopro do Espírito Que o Espírito A cada tempo Vai impulsionando pessoas Para Como São Francisco Naquela época Como cada santo Em cada época Nós temos Os novos sopros Do Espírito Para levar Essa missão Do leigo Junto com a igreja Para salvar Almas É isso aí São 30 anos De missão 30 anos Trabalhando com música 30 anos Se comprometendo Com pessoas Se comprometendo Com histórias Rezando Evangelizando De fato Uma história maravilhosa Que inspira Muitos de nós Claro Temos Temos Os nossos defeitos Eu não estou falando De alguém perfeito Porém Essas histórias Não só do Eros Mas outras histórias Que vem aqui no PHN Inspiram a gente Puxa vida É um ser humano Igual eu Talvez o Eros Tenha uma vida Quando começou O programa aí Falando que passou Pelas drogas E tudo mais Talvez seja a sua história Vai saber O que Deus quer fazer Através de você Quando você sair disso Então Realmente É uma história Inspiradora Alegra demais O coração da gente E Em poucas palavras Assim Eros Eu sei que Tem muita coisa Para a gente falar Dessa missão Da missão evangelizadora Tanto do mundo novo Quanto do Eros Mas Fala um pouquinho Para a gente também Dessa ramificação Do mundo novo Que é o mundo novo Sem drogas Que projeto lindo Cara Como é que começou isso aí Já Você contou aí Duas histórias Relacionadas diretamente A droga Foi vindo As pessoas E tal E aí Brotou essa inspiração Como é que foi É O carisma por si só Ele atrai aqueles Que vão se identificar Com a obra Né Assim a gente percebe Os carismos De todas as comunidades E no caso do mundo novo Naturalmente Deus já foi logo dando Esse nosso carisma Esse Vamos dizer assim Esse perfume E abriu as portas Para algumas pessoas Que se julgavam A margem E aí realmente Começaram a vir Muitas pessoas E as mães Trazendo seus filhos E famílias Que estavam separadas Vindo se reconciliar Filhos que estavam Nas drogas Aceitando vir Nos nossos encontros E nós começamos Até mesmo pelo meu histórico Associar as duas coisas A evangelização Uma evangelização muito Vamos dizer assim Primitiva no bom sentido Aquela primeira evangelização O querigma mesmo O querigma Com um novo ardor Realmente Isso impacta realmente Os jovens Né E com muita espiritualidade Com muita música Mas com muita Uma proposta de conversão Muito concreta E ao mesmo tempo Pescando esses corações abertos Para propor uma recuperação Dos dependentes químicos Então por exemplo Nossa dinâmica hoje Nós temos um grupo de oração Muito grande Que você já pregou Incrível E realmente A sua ida lá Foi uma verdadeira bênção Para nós Diga-se de passagem Temos em média Duas mil pessoas Todas as segundas-feiras Na Arena Mundo Novo É um encontro de evangelização É o nosso grupo de oração Na terça-feira Nós temos o encontro Do Mundo Novo Sem Drogas Que é o que? É um grupo de oração Também um grupo de autoajuda Vamos dizer assim Para as famílias Que estão passando Pelo problema das drogas Com seus filhos Então ali Todas as famílias Vêm E nós fazemos o encontro A pregação A oração E o direcionamento O acolhimento Daqueles meninos E nós temos O Mundo Novo Tem relacionamento Com em torno de umas 50 comunidades terapêuticas Tipo a Fazenda da Esperança E ali Pelo perfil da pessoa Que vem Você traz seu filho Talvez é menina Ou rapaz Adolescente Ou jovem O problema é álcool Ou é crack Ou é cocaína A gente identifica Diagnostica E sabe para qual Faz uma triagem Uma triagem Faz aquela primeira Acolhida Na espiritualidade Na força da oração Que às vezes É até suficiente Mas se não A gente indica Cada um Para o lugar Ideal Para se recuperar E encontramos O ponto certo Na quase totalidade Daqueles que vêm Ao Mundo Novo Sem Drogas Nos encontros Terça-feira São encaminhados E depois de uns nove meses Voltam para suas famílias Recuperados Para dar testemunho No grupo de oração Na segunda-feira Nós temos missa Durante a semana Na sede da comunidade Mundo Novo Nós temos O encontro Dos nossos jovens Semos semente do Mundo Novo Que faz trabalho solidário Com o Mundo Novo Solidário Trabalhos sociais Nas periferias Evangelizando As famílias Mais carentes E também levando Aquilo que é necessário Para essas famílias Um trabalho assim De suporte E domingo Nós temos a missa Na sede da comunidade Mundo Novo É a missa Vamos dizer assim Paroquial Ligada a uma das paróquias Que a gente está Vinculado E realmente Assim fecha Com a missa dominical O ponto alto Da nossa fé Toda a dinâmica Enquanto nós Eu e a banda Mundo Novo Vamos saindo também Em missão Começou aqui hoje No programa Estive na live Com o padre Adriano Zandoná E estive Em outros tantos lugares Assim também Nós temos os trabalhos Missionários E a comunidade Continua Com a sua rotina Na evangelização É um trabalho Que realmente Está muito maduro Acompanhado Pela Arquidiocese Nas paróquias Onde a gente participa E junto também Com os movimentos Como a renovação carismática A gente também Se interage Para ajudar as paróquias Ajudar os movimentos E o Mundo Novo Tem sido então Assim Dentro do seu limite Humildemente Esse instrumento Para edificar A igreja E edificar A vida de pessoas Que estavam Sem dignidade Olha Eu resumiria assim Que maravilha Como não associar Todo esse trabalho Do Mundo Novo A luta Do Eros De ele mesmo Já ter experimentado Sair da vida velha Ir para uma vida nova Como não associar Essa história toda Ao por hoje Não vou mais pecar Como? É por isso que O Eros está conosco aqui E sabemos que Em cada segmento Da sociedade Todos os segmentos Todas as profissões Nós precisamos De bons cristãos E como dizia do Mosco Bons cristãos E honestos cidadãos Todos os segmentos Ó Todos os segmentos É necessário ter Um cristão ali Sendo fermento Na massa Tá certo? Esse é o intuito Do PHN Né? O Eros O Eros está aqui Falando da espiritualidade Quantos e quantos Têm saído do mundo Das drogas E quem estava ali No trabalho de bastidor Para essa mudança de vida No fundo Era a igreja católica Tá certo? E aí nós vamos No final desse bloco Com essa O Eros Eu vou falar uma coisa Para você Cara Isso aqui é unânime A banda inteira Meu Que música linda Essa Música Mundo novo Eu tenho a oportunidade De cantar tantas e tantas vezes Essa música Sempre quando eu posso Eu canto Que música linda Eu tenho certeza Que é fruto Desse trabalho todo Né? Dessa luta toda Inclusive A Kiara Sua filha Né? A gente conversou Para o Eros Estar aqui A Kiara Poxa Poxa Vai falar tanto Do Mundo Novo Por que não canta Música Mundo Novo Era o que precisava Não é essa mesmo A banda já tirou Irmão Que música linda Vamos cantando Daqui a pouquinho A gente volta E nós vamos rezar No final Tá bom? Exclusivamente aqui Especial Com a presença Do Eros Biondini Vamos lá Irmão Vamos lá E a música Mundo Novo É uma proposta Porque o Mundo Novo Ele já está pronto No seu coração No meu coração Só falta tirar do papel O reino de Deus Pode ser construído Aqui na Terra Vamos lá O Mundo Novo Já está pronto No coração Só falta executar Tirar do papel Falta olhar pro céu É o mesmo lugar O que o coração sentir A boca falará A boca falará Todo o bem e o mal É o mesmo lugar É o mesmo lugar Vem comigo Não o torna impuro O que o homem come Mas o que sai do homem É que mancha o mundo As bombas têm projetos As guerras têm maquetes Um coração inquieto Um coração inquieto Inquieta tudo Tudo É o mesmo lugar O que o coração sentir A boca falará Todo o bem e o mal Brotão do interior Onde se planta amor 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 se colherá Essa é a lógica O mundo novo Já está pronto No coração Só falta executar Tirar do papel Falta olhar pro céu É o mesmo lugar É o mesmo lugar É o mesmo lugar É o mesmo lugar E se o tempestir Que Deus deseja Se o tempestir Só fazer do meu jeito Me pergunto Querendo ser Deus de mim Escolhe mal quem escolhe só Quem deixa Deus ser Deus É melhor Aquilo Que os olhos não podem ver Por isso deixo aqui meu quê? Por isso deixo aqui meu querer Guia-me, Senhor Pra onde lhe aprovê? Calo meu querer Pra ouvir o que Deus quer Vá com a vela solto pelo mar Vou pra onde o vento do Senhor levar Guia-me, Senhor Guia-me, Senhor Pra onde lhe aprovê? Eu calo meu querer Vá com a vela solto pelo mar Vou pra onde o vento do Senhor levar Maravilha! Você ainda não assistiu todo o programa Bonito, né? Não pegou o programa inteiro? Não tem problema No Canção Nova Play Tá bom? É o usuário lá do YouTube Canção Nova Play Você encontra todos Não só esse Todos os programas PHN Dê isso no início Pra você curtir tudo E vale a pena pegar Esse programa Especial Com meu companheiro Amigo Parceiro de missão Eros Biondini Programa maravilhoso Vale a pena você curtir Inteirinho Tá bom? Deixa eu fazer um agradecimento Aqui também É pra todos os sócios Evangelizadores da Canção Nova Você mantém essa programação No ar Sem propaganda Você já percebeu que na Canção Nova Não tem propagandas comerciais? Então Isso é fruto de pessoas generosas Que contribuem e ajudam Essa obra Tá certo? Então Deus abençoe você Muito obrigado por essa ajuda Obrigado por você acreditar Na missão evangelizadora Da Canção Nova Eu estou Agradecendo você Mas tenha certeza Que se nessa cadeira Estivesse sentado O Monsenhor Jonas Abíbal Ele estaria fazendo Exatamente A mesma coisa Que eu estou fazendo Então Em nome do Monsenhor Jonas Abíbal E em nome de toda a Canção Nova Valeu Muito obrigado Deus abençoe você E vamos em frente Porque a gente tem Muitas almas ainda Pra poder falar de Deus E trazer essas pessoas Para Deus Beleza? Padre Espiritualidade É importante Pra quem está nas drogas Parece que O óbvio não precisa ser dito Por isso que eu estou fazendo Essas perguntas Mas Porque assim A igreja Ela é muito envolvida Com esse trabalho Claro que Existem órgãos Competentes Os órgãos Por aí Já implantados Pra esse trabalho De recuperação Inserção Mais uma vez Dos jovens Que estavam na droga A tentativa de inseri-los De novo na sociedade Mas a igreja Sempre esteve presente Nesse trabalho É por conta da espiritualidade Padre? Porque a droga Ela é um vício E é nisso Que a espiritualidade alcança Por que é tão assertivo O trabalho da igreja Quando E claro De cristãos Que trabalham com essa recuperação Por que é tão assertivo Colocar espiritualidade Nessa recuperação? Então A espiritualidade É um dos pilares Mais importantes Na vida de alguém Que é viciado E que quer Que está entrando Numa casa de recuperação Para largar Do vício Das drogas Seja qual droga for Mas é um dos pilares Por que? Nós estamos tratando Com uma pessoa Que é formada De corpo e alma E que ela está doente Tanto no corpo Quanto na alma E Aquela pessoa Ela buscou De alguma forma Ela estava buscando Quando caiu nas drogas Estava buscando um sentido A felicidade Alegria Como Eu lembro Santo Agostinho Que ele disse Que te buscava Nas coisas que tu criastes Mas estava te buscando Sem saber É o que o jovem Está buscando A felicidade Mas não encontrou O caminho certo Caiu Num caminho Num poço Ali sem fundo Ali Mas A igreja Ela Como um dos pilares Da espiritualidade E aqui Nessa Nova temporada Nós estamos falando Muito dos santos E extraindo Dos santos O porquê Eles foram santos E aí as virtudes E aí o Peter Falou aí dos vícios O vício é algo Muito fácil De você Entrar num vício Mas pra sair É muito difícil Já as virtudes Elas São difíceis De conquistar Então Pra conquistar Precisa de uma espiritualidade Peter falou De outro Não é só a igreja católica Tem casos de recuperação Mas Tantas E As outras Elas buscam também Esse meio De um tipo de espiritualidade Pra tentar dar sentido A vida do jovem E nós vamos dar Esse sentido Nós como católicos Como cristãos católicos Vamos dar esse sentido E aqui O 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 Li um pouco Sobre Mais Sobre A Mundo Novo E eu vi Que o carisma Do amor E eu lembrei Ao ler Eu lembrei De Dom Bosco Quando ele falava Que o jovem Ele precisa Saber que é amado E E isso é o segredo Da espiritualidade Porque nós vamos Apresentar para o jovem O amor verdadeiro Que ele buscava Outros amores Nós vamos apresentar Num caminho de mentiras Que ele estava A verdade Que é o Cristo Nos caminhos errados Que ele estava Nós vamos mostrar O único caminho Que é Cristo E na vida de morte Que o jovem Estava indo Nós vamos mostrar Vida E a vida maior Que é o Cristo Então A espiritualidade É um dos pilares Essenciais Na luta Do jovem Para sair Maravilhoso Eros Trabalho contra as drogas Um grupo de oração Você já disse Mas deixa eu Dar a minha Contribuição Também Com relação a isso Meu Duas mil pessoas Numa segunda-feira Duas mil pessoas Toda semana Claro Nesse tempo de pandemia Nós estamos vivendo Estamos vivendo Um tempo atípico Mas Duas mil pessoas Semanalmente Num grupo De oração Numa capital Como BH A galera chegando Você vê a cordialidade Das pessoas O carinho De todos Que participam Todos Tá Não estou falando De um grupo de oração Que vem um monte de gente Aleatória Não Todo mundo comprometido Buscando Deus É lindo É lindo Se você é da região Você não foi ainda Vai Tá bom Se você não foi Ou se você não tiver Essa oportunidade O Brasil é grande demais Não se preocupe Hoje à noite Nós vamos rezar agora Daqui a pouquinho O Eros vai estar rezando com a gente Hoje O mundo novo Vai estar na sua casa O que acontece No grupo de oração Mundo novo Vai acontecer no final Do programa PHN Apresentado pra você Mas O trabalho desse grupo de oração Semanalmente O trabalho dentro Dentro da política também Corajosamente Você como cristão Resolviu entrar Nesse trabalho também E aqui gente Pelo amor de Deus Não estou fazendo campanha De ninguém Nada disso Estou falando de um cristão Que está nesse segmento Como está em vários outros Você Também nesse trabalho O Eros Pra encerrar Essa conversa Que está muito agradável Pra gente já rezar Pelas pessoas Que estão acompanhando Cara Trinta anos de estrada Trinta anos O padre acabou de falar Da importância da espiritualidade Eros Qual é o segredo Do Eros Pra continuar fiel No caminho de Deus Durante tanto tempo E fazendo tanta coisa Porque não é fácil Eu imagino que você Deva ter tido As frustrações As decepções Com as pessoas Medo Vontade de parar Deixa eu ficar quieto Na minha casa Vou na minha paróquia Vou ficar quietinho Indo na missa Deixa quieto Esse negócio de ir pra frente Eu imagino que você Deva ter passado Você é um ser humano Qual foi o segredo Irmão Pra poder permanecer Nisso tudo Não perder a fé E acreditar Nas inspirações Que Deus colocou No seu coração Então O que está aqui A força do amor O padre falou A força do amor Olha Deus se manifesta Através das pessoas Então O que fez Com que eu não parasse Chegasse até aqui Quem fez Muitas pessoas Eu poderia falar Começar dos meus pais Que não desistiram De mim Da pessoa maravilhosa Que eu encontrei Que foi minha esposa Dos meus filhos Que também Na medida certa Entraram nessa Nessa caminhada Junto comigo As pessoas que me incentivaram Que oraram por mim Eu dou muito valor Quando alguém fala assim Eu estou Lembrando de você Nas minhas orações Mas dou muito valor E tem pessoas anônimas Que eu ainda não consegui agradecer Que eu tenho certeza Que se eu não parei Se eu não caí Se eu não retrocedi É porque Tem as pessoas Orando por mim Eu sempre Desde o meu início De caminhada Eu sempre fiquei Muito ligado Na experiência pessoal Com Jesus E é aí Isso E a ele Que eu atribuo Ter conseguido Perseverar Eu As minhas músicas Mesmas Mesmas São inspiradas Na palavra de Deus Eu não tenho Uma facilidade De escrever Por encomenda Mas Esse Encontro diário Com Deus Foi isso Que me fez Renovar A cada dia O meu propósito O padre falou Do vício Da libertação Paulo vai dizer Aos gálatas É pra que você Seja verdadeiramente Livre Que Cristo Te libertou Não Volte Cuidar Para não voltar A ser submetido Ao julgo Do passado Você que já teve A oportunidade De se libertar De alguma coisa De uma mágoa De uma marca Do passado De um pensamento De um pensamento Ruim De relacionamentos Nocivos De vícios Não volte Para trás E esse amor Constante Renovado De Deus Na nossa vida E tem que ser Autêntico Tem que ser Verdadeiro Não é Quando Deus Me inspirou A música Invocamos E nós podemos Cantá-la aqui Não é Foi no Salmo 145 O Senhor se aproxima Daqueles que o invocam Vírgula Daqueles que o invocam Com o coração sincero Ele é a fonte do amor É ele que pode Nos sustentar É ele que pode Dar a resposta Para as nossas perguntas É ele que pode Nos consolar Quando estamos chorando É ele que pode Nos fortalecer Quando estamos fracos Porque todos nós Passamos por dificuldades Alguns anos atrás Eu fui diagnosticado Ainda precocemente Com o câncer maligno De próstata E o médico disse Você tem que tirar rápido E não é o câncer Tirar a próstata Você tem que Ficar livre disso rápido As pessoas dizem assim Mas engraçado Você é tão novo E você é tão de Deus Mas por que não eu? Por que não eu? Principalmente porque Eu sou uma pessoa Que busco a Deus É que eu confio Que também Ele pode me ajudar E assim Pode acontecer Sobre nós Porque o sol Brilha sobre os bons E sobre os maus A chuva cai sobre os justos E sobre os injustos Por que não eu? E quando eu fui entrar No bloco cirúrgico Não é? Eu me deparei Com a minha prova de fé E vou dizer Eu entrei ali De mão dada com Jesus Senhor Já valeu Minha missão Já valeu Minha vida Não sei o que vai ser Daqui a algumas horas Como é que eu vou sair dessa? Mas obrigado Porque realmente A minha fé Foi muito verdadeira E sincera Apesar dos meus pecados Dos meus limites Das minhas fraquezas Das minhas lutas Eu atribuo Os 30 anos A um amor constante Renovado De Deus E na minha busca Constante por Deus Nós não podemos Esfriar nossa fé Porque senão Nós desanimamos Pedro Ele ficou aquela noite inteira Pescando Jogando Dando errado Dando errado Não pegava um peixe Nenhum peixe Nenhum peixe Mas ele sabia Que alguma coisa boa Ia acontecer Os amigos dele Foram embora Outros falaram Desiste logo meu amigo Você não vai conseguir Vamos embora pra casa Porque hoje não é nosso dia Não deu certo até agora Vai dar errado Pedro falou Não, eu não vou te escutar Pedro não escutou As pessoas negativas Não escutou As pessoas pessimistas Não escutou As pessoas que queriam Que ele desanimasse Pedro esperou Esperou pra escutar A pessoa que falaria Pra ele Não desanima Lança de novo As redes E ele foi feliz De dar ouvido Aquele Que falava Coisas boas Não dê ouvido As pessoas que querem Te desanimar Que querem julgar Os seus pecados Na sua cara Que querem falar Por que você não para agora Já que você Reza tanto E mesmo assim Está falhando Não escute as pessoas Que querem te puxar Pra baixo E pra trás Espera Pra Jesus chegar No seu mar E falar Continua Lança as suas redes Mesmo fracassando Algumas vezes E eu lancei Minhas redes Todos os dias E cheguei Trinta anos aí Com a minha pescaria Pescando Como disse Monsenhor Jonas Pescando almas Pescando a Patrícia Pescando a Érica Pescando a Jimene Pescando a Talita Pescando centenas Milhares de jovens Que já passaram Pela minha vida E eu mesmo Se não fosse essa caminhada Nem sei onde eu estaria Nem sei onde estaria Minha família Deus me sustentou E renovou O seu amor A força do amor É que me fez chegar Até aqui E se Deus quiser Me fará chegar Até o final Trinta anos Quanto tempo faz Que você está no pecado Hein? Quanto tempo faz Que você colocou Primeiro cigarro De maconha na boca? Quanto tempo faz Que você foi Com aqueles amigos Naquela balada E a partir dali Você se vinculou A uma vida de pecado E não saiu mais E não saiu mais Quanto tempo faz? Nós estamos falando De trinta anos Não só de trabalho Para Deus Nós estamos falando De trinta anos De trabalho Com Deus De Deus trabalhando Em nós E nós trabalhando Para Deus Se você tem um tempo Já no pecado Querido Querida Deixa um mundo novo Entrar na sua casa Agora Eu falei da relação Entre o mundo novo Essa luta Contra as drogas E a proximidade Com a inspiração Do PHN Tem tudo a ver Mas eu também falo Da missão evangelizadora Da Canção Nova A Canção Nova Ela trabalha Para que nós possamos Ver homens novos Para um mundo novo Mundo novo Então Deixa esse mundo novo Chegar na sua casa Deixa esse mundo novo Esse momento de oração Tocar de verdade A você Talvez você Até aqui você não ouviu Seus pais Você não ouviu Sua mãe Você não ouviu Seus irmãos Você não ouviu Seus amigos Eu estou falando De amigos de verdade Não é que esses Falsos amigos Que saem embalados Com você não Eu falo daqueles amigos De verdade Você não ouviu Não ouviu Meu Desarma o coração Deixa Essas barreiras Agora cair por terra Escuta essa música Deixa Deus chegar No seu coração agora E acredita Nesse mundo novo Daqui pra frente Você vai perceber Que coisas maravilhosas Acontecerão na sua vida Eu não estou prevendo O futuro não Não estou Aliás Isso nem de Deus é Eu estou falando Que quando Deus chega Ele consegue fazer novas Todas as coisas Assim como está na palavra Vamos rezar então Vamos cantar essa música Maravilhosa E nós vamos rezar Por você Por você Vamos rezar juntos Vamos cantar juntos E já podemos agradecer Por essa noite Porque é impossível Uma noite como essa Um programa como esse E Deus Não operar prodígios Milagres E sinais Na vida de todos nós Invocamos Invocamos O teu nome Invocamos O teu poder Invocamos Invocamos O teu nome Invocamos o Teu poder Invocamos a Tua presença No meio de nós Manifesta, Senhor Manifesta, Senhor O Teu poder Manifesta, Senhor A Tua força Manifesta, Senhor Nesse lugar O Teu grande amor Que tudo pode curar Manifesta, Senhor O Teu poder Com prodígios, milagres No sinai Manifesta, Senhor Nesse lugar O Teu grande amor Tudo pode curar Senhor, toca agora Meu filho Todo esse momento Foi preparado Para você Esse mundo novo Pode sim Entrar Na sua casa Entrar onde quer que você esteja A sua vida pode ser nova Invoca o nome do Senhor Com todo o seu coração Invoca agora Invoca agora Pede, Senhor E não tenha medo De desafiar Deus Seria uma pedulância Mas é isso Não tenha medo De desafiar Deus Não, Senhor Não, Senhor Eu estou aqui Ah, Senhor Se o Senhor pode Cura Transforma o meu coração Se o Senhor pode Eita na minha casa Faz em mim, Senhor Faz em mim aquilo que precisa ser feito Eu Te invoco agora, Senhor Eu peço Faz em mim Faz em mim Aquilo que precisa ser feito Nós invocamos o Seu nome, Senhor Nós invocamos o Teu poder A Tua presença No meio de nós Sabemos que o Senhor está aqui E foi o Senhor que nos trouxe aqui Se não fosse assim Nós não estaríamos Nesse lugar Homens novos Para um mundo novo Nós invocamos o Senhor O Teu grande amor Que tudo pode curar O nosso passado Os nossos pecados As nossas feridas As nossas mágoas As nossas angústias As nossas tristezas O Teu amor pode curar tudo, Senhor E é esse amor que nós recorremos E é esse amor que nós invocamos Para que nós verdadeiramente sejamos curados Hoje, aqui, agora Liberto das drogas Dos vícios Dos males Das maldições Das depressões Senhor, o Teu amor Que nos envolve Nos cura Nos restaura Nos valoriza Nos levanta Nos edifica Obrigado, Senhor Por Teu amor Eu quero confirmar Porque o Eros No final ele falou Uma passagem Bíblica E eu disse Essa passagem Para afirmar No Teu coração, jovem Gálatas 5 É para a liberdade Que Cristo Nos libertou Ficai firmes E não vos deixeis amarrar de novo Ao jugo da escravidão É para a liberdade Que Cristo te libertou Ficai firmes E não vos deixeis amarrar de novo Ao jugo da escravidão É para você Essa palavra O Eros falou Eu trouxe novamente Porque Deus me disse Essa palavra Que deve ficar Na Tua vida hoje Fima Nós não vamos Retroceder, Senhor Amém Nós não vamos Desanimar Nós não vamos Perder a oportunidade Desse PHN Nós não vamos Perder a oportunidade Dessa noite Manifesta, Senhor Nesse lugar Nessa vida Nesse coração Manifesta, Senhor O Teu poder Manifesta, Senhor A Tua força Manifesta, Senhor Nesse lugar O Teu grande amor Que tudo pode curar Manifesta, Senhor O Teu poder Com prodígios Milagres Sinal Manifesta, Senhor Nesse lugar O Teu grande amor Tudo pode curar Quero louvar a Deus Eros, Deus lhe pague Por esse programa maravilhoso Obrigado, Padre Sempre aqui Obrigado, equipe Deus abençoe a cada um Valeu, banda Vocês são maravilhosos Obrigado por você Por você ter ficado até aqui Quem diria, né? Que Deus ia tocar o seu coração Tocou Seja bem-vindo A um mundo novo Sua bênção, Padre Para todos nós O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão Da bem-aventurado e sempre Virgem Maria Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém Manifesta, Senhor O Teu poder Manifesta, Senhor A Tua força Manifesta, Senhor Nesse lugar O Teu grande amor O Teu grande amor Que tudo pode curar Manifesta, Senhor O Teu poder O Teu poder Teu poder Manifesta, Senhor O Teu grande amor O Teu grande amor Que tudo pode te curar A CIDADE NO BRASIL